No escuro conversavam vozes em volume negativo. Eu falei que tinha um dia que teve balado a janela. Pega, tira esse chulé do meu olho. Eu não queria criar um gosso que eu vou... Ei! Falei pra tirar o braço da minha boca. Que é o meu salterro mesmo desse tamanho. Shhh! O que está vazando? O que está cazando? Não, sua mola careca, perguntei o que? Quem fez bola de moqueca? O seu surdo, perguntei quem? Bugou, 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 bugou. A gente não corta essa parte que falou bugou, bugou, bugou. A porta do armário abre-se e revela uma muralha de Flavinha, Carol, Mariana, Solange, Tia, Mãe, Nadinha, Amigáveis. Rapaz! Aqui poderia ser... Aqui poderia ter sido narrada a maior surra do século. Moçoeiras caçado... Moçoeiras caçadoiras, todavia, não sujam as mãos com mocinhos indiscretos. Utilizavam-se técnicas avançadas de tortura que envolvem muita... Muita gritaria e frase de efeito. Beca, eu te odeio. Nunca mais vou falar com você. Nunca mais vou olhar pra você. Nunca mais vou te emprestar minha lição pra você copiar. E é claro, muito choro. Ah, como você pode fazer isso comigo? Com a gente, Beca? Começou com um telefonema. Quem fala? Sua mãe, querida. Oi, mãe. Quando é que posso ir buscar o menino? Como assim? Não combinamos que ele passaria uns dias comigo? Sim, mas eu achei que... Achou errado. Ele pode ver nesse final de semana. Mas mãe, ele... Eu sei. Ele não gosta de mim, mas isso não é o problema. Não é só de você que ele não gosta. Ele não gosta de ninguém, só da internet. Então, além do mais, ele odeia mato, bicho, ar fresco, montanhas, cavalo, galinha, pato, goiaba. Até dormir, ele odeia, sabia? A Máquina do Tempo H.G. Wells Os homens de ciência sabem, perfeitamente, que o tempo não passa de uma espécie de espaço. Ora, disse o médico, se o tempo é apenas uma quarta dimensão do espaço, por que não nos podemos mover no tempo, como fazemos nas dimensões do espaço? Podemos ir de um lado para o outro, em todas as direções do espaço, mas não podemos andar de um lado para o outro no tempo, acrescentou o psicólogo. Pois este é justamente o início da minha descoberta. Há muito que tive a ideia de uma máquina. Uma máquina para viajar no tempo, gritou alguém. Que poderá viajar indiferentemente em qualquer direção do espaço ou do tempo, ao gosto do piloto. Seria um grande conforto para os historiadores, sugeriu o psicólogo. E excelente para ganhar dinheiro, disse outro. Pois bem, queria mostrar-nos a experiência, mesmo que as provas não passem de uma comédia. Então vamos, embarque nessa viagem você também. O Corcunda de Notre Dame Quando os oficiais retiraram o corpo do arcediago, procuraram Quasimodo em Notre Dame. Ele havia sumido. Houveram rumores e ninguém duvidava de um pacto entre o diabo e o feiticeiro, Quasimodo e Dom Cláudio. Por isso, o corpo desse arcediago não foi sepultado em Campo Santo. O corpo de Esmeralda foi tirado da forca e levado à sepultura. Quanto à Corcunda, ninguém tornou a vê-lo ou soube o que aconteceu a ele. Mas dois anos depois, quando oficiais foram ao cemitério investigar um cadáver, encontraram dois esqueletos abraçados. Um era de uma jovem e outro era de um homem. Este tinha coluna torta e crânio enterrado, e uma perna mais curta que a outra. Não possuía ruptura de vértebras e via-se que não tinha sido enforcado. Ele viera até ali e morrer abraçado à moça. Quando quiseram desprendê-los, eles se desfizeram em pó. Posso ter pouca experiência, boba não sou. Tive certeza de que estava acontecendo alguma coisa horrível, bem pior do que ela estava querendo me contar. Por favor, me diz o nome do hospital. Ela continuou falando que não era necessário, explicando que estava tudo bem e não precisava visitar. Percebi que estava sendo enrolada. A língua dela parecia uma enorme toalha me envolvendo, me confundindo. Quis argumentar, ela não deixou. Falava, 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 sem me dar chance de responder. Os créditos do cartão foram acabando. A ligação caiu por um instante. Fiquei paralisada. Olhei para o Marcelo, só tinha uma certeza. Era alguma coisa grave. Dias depois, o Marcelo descobriu que o Nel tinha voltado para casa. Tentamos telefonar. Atendeu a mãe, a dona Mariana. Foi muito simpática, mas parecia determinada a impedir que a gente fizesse uma visita. O Nel está muito cansado, tem que repousar, não pode ficar com visitas. Ela repetia cada um dos meus argumentos. Era óbvio, nenhuma visita seria bem-vinda. A gente nem passaria da porra. I'ma show you, I'ma show you, I'ma show you how to love again. I'ma show you, I'ma show you, I'ma show you how to love again. A morte brilha no mar Programa de índio O barco aproximou-se lentamente do cais, emitindo apitos interminentes e roucos Em poucos minutos, encontrava na morada de concreto um tripulante que atirou então a corda para amarração E logo a seguir baixou a escada do confés à plataforma Desconfio que chegamos Comentou Lucimar, os olhos muito negros atravessando o vidro da janela Está vendo alguém? Interrogou Teté ao seu lado Não, ainda não vi ninguém Espere um pouco, acho que ele é ali Teté aproximou-se, estrentando os olhos miúpes por trás das lentes Ao mesmo tempo em que tentava desbrudar do peito a camisa banhada de suor Aonde? Que eu estou vendo? Lucimar apontou na direção do caçal de marmudas Que chegava apressado, quase correndo Ali, olhe! Junto com a garota Garota, deixa eu ver bem Não se desespere Teté, você terá quase um mês para botar todas as fofocas em dia Vamos descer Sem nenhuma pressa, Lucimar passou a escova pelos longos cabelos e só então se lembrou Olha só o Kiko, continua dormindo No banco de trás, um garoto de calça jeans e camiseta abriu dois olhos sonolento Não se preocupem, estou bem recordado Pensando que tivesse morrido Retrocou Teté Você não disse uma palavra, desde que saímos de Belém Estou morto mesmo, mas é de calor Esclareceu ele, com voz cansada Tio pé no corredor, mochila nas costas, Lucimar ironiçou É bom ressuscitar, chegamos a curu O amigo encarou-a e resmugou com a cedula Ainda não entendo como fui entrar nesse programa, time Tio pé no corredor, mochila nas costas, Lucimar ironiçou